Olá meus amigos do programa Envelhecer com Saúde, Conexão e Saúde na TV União. Meu nome é Dr. Belizio Neto, sou médico geriatra e hoje vamos falar de um tema muito comum, de um tema que acomete boa parte das pessoas idosas e até pessoas não idosas e que geralmente é mal diagnosticado ou subdiagnosticado. Hoje vamos falar de tremores. Os tremores na terceira idade são muito comuns e limitam o paciente idoso a algumas atividades. Muitos relatam que não conseguem levar comida à boca, outros ficam constrangidos com atividades finas no seu dia a dia e na maioria das vezes os tremores são confundidos com a doença de Parkinson. As pessoas que têm Parkinson têm um tremor diferente da principal causa de tremor nos idosos. Os idosos e a população em geral tremem geralmente por uma causa, por uma doença chamada tremor essencial. Esse tremor essencial é bilateral, nas duas mãos, ele geralmente melhora o repouso e ele dificilmente aparece quando o paciente entra em ação. Diferentemente do tremor pela doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson é um tremor em repouso. O paciente geralmente tem aquele tremor de contar moeda, um tremor unilateral que aparece quando ele está em repouso e melhora quando ele entra em ação. É o oposto do tremor essencial, que piora quando ele entra em ação e melhora em repouso. Então, tremores na terceira idade são muitas vezes confundidos com doença de Parkinson. O que é que a gente deve fazer quando se tem um tremor? Primeiro observar se é bilateral, se é unilateral, se na família tem alguém com história de tremor essencial, se tem alguma história de doença de Parkinson na família e depois procurar o médico. A grande causa de tremor, além da causa genética, são medicamentos. A gente sempre está falando do uso incorreto de algumas medicações, a gente sempre está batendo na tecla da automedicação e tremor não é, não foge dessa regra. Em outro programa eu falei sobre o super diagnóstico de labirintite em tonturas e na maioria das vezes as tonturas não são causadas pela labirintite. Entretanto, as pessoas que têm tontura tendem a tomar remédios pela labirintite. E esses medicamentos usados por muito tempo, uma classe de medicamentos, quando por mais de 30, 40 dias eles causam tremor. Então, é um tremor secundário a medicamento mal tomado para uma doença que ele não tem e que faz seus efeitos adversos. Então, os antivertiginosos, principalmente sinarizina, flunarizina, quando tomados a longo prazo, eles podem causar tremor. Uma outra medicação, uma outra classe de medicação que causa tremor, na verdade ele causa uma síndrome parksoniana, são os neurolétricos. São medicamentos utilizados para controlar sintomas comportamentais, uma demência, distúrbios psicóticos, doenças como esquizofrenia. Então, são medicamentos controlados que a gente utiliza muito, mas que a gente tem que utilizar com certa cautela. Então, medicamentos como antivertiginosos e neurolétricos, eles causam tremor, principalmente o tremor secundário à medicação. Já o tremor essencial, o tremor essencial idiopático, ele não tem uma causa aparente. Geneticamente, a pessoa é predisposta a esse tipo de tremor e quando ele começa a interferir nas atividades do dia a dia, geralmente, por exemplo, o paciente tem tremor essencial e ansioso, ele tende a piorar o tremor com ansiedade. Então, tem que tratar a ansiedade para você melhorar do tremor. Às vezes, nem isso resolve. A gente tem que medicar também o tremor essencial. Então, a minha mensagem de hoje é que quando você tiver tremor, um tremor crônico e não tiver diagnóstico de doença de Parkinson, procure o médico que muitas vezes o diagnóstico é simples, o tratamento é simples e muitas vezes você nem de tratamento precisa para esse tipo de sintoma muito comum na velhice por causa do enriquecimento e por causa do uso rotineiro de muitas medicações, sendo algumas delas tendo efeito adverso, o tremor. Meu muito obrigado e até o próximo programa.